Opa! Eu quero dar bebidas e o canal da Lulú. Vou fazer caminhada. Vou fazer luge. Agora eu vou fazer piscinco de maquiada. Opa! Vou fazer de cavar na bebida. Vou fazer de cavar na lulú. O que é que é? Eu vou fazer o brindinho de marcas aqui, ó Mas Pela batão Pela batão Só um pouquinho Acho que é bonita Não, tá linda, tá feia Porque tá parecendo um patatinho Tá parecendo um batata Eu não me peço pelo, me peço Eu não me peço aqui Pra eu olhar Eu tô linda Eu não me peço Eu não me peço Eu não peço Eu não me peço Eu não pôr na cama Caleta Eu não põe isso Apeio Catou isso aí, que dá para ver o que é